Olá! Resgatar a história é imprescindível para preservá-la e saber quem somos. Antigos casarões, velhas pontes, armazéns, a primeira farmácia de uma localidade, nome de ruas nos remetem ao passado, despertam curiosidade em muitas pessoas. Você sabe por que a sua rua tem esse nome? Você sabe o que acontecia dentro de construções antigas por onde você passa? Nossa convidada de hoje desenvolve um trabalho contínuo de resgate da memória de Joinville, que resultaram em obras sólidas, que dão patamar para conhecermos nossa origem. Eu converso hoje com a jornalista e escritora Maria Cristina Dias. O Mulher em Foco está começando. O Mulher em Foco está começando. O Mulher em Foco está começando. A escritora Cecília Meirelles, falecida em 1964, escreveu no poema da Solidão. Tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Seja bem-vinda, Maria Cristina. Tudo bem? Tudo bom, Isabela. Muito obrigada por me receber aqui com tanto carinho. Qual a importância de ouvirmos o nosso passado? Fundamental. A gente, para entender o momento em que a gente vive, para entender o presente, a gente tem que conhecer o passado, porque foi ele que nos trouxe até aqui. Muitas vezes a gente esquece disso e tenta compreender onde está, o que está fazendo, como é que as coisas acontecem, sem a devida reflexão. Mas tudo que a gente vive hoje começou a se formar antes. Então, o passado é fundamental em saber história, ler, conhecer, para que a gente possa entender o nosso lugar hoje. E, claro, planejar para onde a gente está indo, olhar para frente. O passado é fundamental. Algumas cidades tiveram dificuldade de serem planejadas adequadamente e aí acabam refletindo de forma diferente. As nossas cidades aqui de Santa Catarina são assim. Algumas, aparentemente, mais importantes no período da história e depois menos importantes, espaços novos e isso conta mais ou menos essa evolução. Joinville é praticamente uma cidade jovem, 172 anos, mas tem muita coisa para contar, Maria Cristina? Tem. E é bem interessante você falar isso, Isabela, porque essa juventude, ter uma cidade jovem de 170, quando eu cheguei aqui há 28 anos atrás, ela não tinha 150 anos ainda, ela permite que o passado, que a origem, a fundação da cidade ainda esteja muito viva na memória das pessoas. Às vezes as pessoas não viveram aquilo, mas o pai, os avós viveram e transmitiram. Então, é uma história que você consegue resgatar de forma muito melhor, porque você tem as memórias das pessoas. Isso numa cidade de 400, 500 anos, 400 anos, como Rio, como São Paulo, isso já não é mais possível, porque esse vínculo, essa proximidade com o passado já não existe. Mas em Joinville, como é uma cidade mais nova, relativamente jovem, a gente encontra isso de forma muito clara. Eu vi isso claramente quando eu fiz a pesquisa para esse meu livro, Ruas de Joinville, porque eu conseguia conversar com pessoas que o avô tinha aberto a rua, o bisavô tinha chegado e tinha começado, e ele tinha aquele relato na cabeça dele, um relato que não estava ainda nos livros, que só estava na oralidade, passava pela família e ninguém mais sabia, mas ele sabia, porque o avô tinha contado. Isso é muito bacana. Maria Cristina, muito bacana isso. E você saiu do Rio de Janeiro, formada em jornalismo, e muito jovem, com 20 e poucos anos, foi morar em Joinville. Como é que Joinville te recebeu? Joinville me recebeu muito bem. Na época que eu saí do Rio, as pessoas me perguntavam assim, Nossa, mas você vai sair de uma cidade grande, que tem tudo, para uma cidade menor. Joinville era menor. Mas era justamente isso que eu queria para a minha vida. Eu queria uma cidade que tivesse qualidade de vida, para eu desenvolver a minha profissão, criar a minha família, para viver. Para viver. Coisa que você vai perdendo numa cidade muito grande. Hoje em dia você perdeu isso. Então, quando eu cheguei em Joinville, eu cheguei de uma forma assim, eu cheguei muito aberta, porque era aquilo que eu queria para a minha vida. E eu sou jornalista. Eu, como jornalista, eu tinha acesso a várias pessoas, a vários meios. E jornalista não é exatamente uma pessoa tímida. A gente conversa, a gente se relaciona com as pessoas. Então, assim, eu fui muito bem recebida. Sempre, sempre. Mesmo com esse meu sotaque que permanece até hoje. O sotaque fica misturado. Um pouco do sul e um pouquinho do sudeste do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Isso mostra como nós, brasileiros, recebemos bem o outro. Falando em receber, quando você foi morar em Joinville, com certeza, você estranhou aquelas pronúncias das palavras, dos lugares, dos sobrenomes em alemão. Você se deu bem com isso? Eu estranhei muito. Eu fui morar num bairro, num bairro tradicional de Joinville, um dos bairros mais antigos, o Glória, onde as senhoras mais idosas ainda conversavam em alemão no portão. No muro, né? Os muros eram baixinhos, coisa que já não existia no Rio. E as senhoras conversavam, assim, os vizinhos, em alemão. Então, você passava, realmente, não entendia nada. Mas eu fui, assim, como eu te falei, eu sou jornalista. A gente é curioso, a gente quer saber mais. E aí eu fui afinando o ouvido, eu fui prestando atenção nas coisas, eu fui aprendendo a conhecer essa cidade e essa cultura. E isso foi, inclusive, a básica, todo o trabalho que eu desenvolvi depois. Logo depois, você recebeu a tarefa de um chefe de jornalismo que convidou você para fazer, assim, uma pesquisa sobre Joinville, sobre a cidade. O que você pensou na hora? Como é que eu vou pesquisar, né? Eu moro aqui há pouco tempo? Ou isso, na verdade, foi muito bom para você conhecer melhor a cidade na época? E que ano foi isso? Noventa e oito. Noventa e oito. Esse livro começou a nascer em noventa e oito, no jornal A Notícia. Na verdade, eu sempre tive muito interesse em história. E quando eu cheguei aqui em Joinville, aqui, nós estamos em Santa Catarina, mas quando eu cheguei a Santa Catarina, eu logo me dei conta de que eu era migrante, como tantos outros migrantes, e que eu não tinha referências. É interessante, Isabela, que quando você mora numa cidade, você pode, às vezes, não falar com as pessoas, mas você passa todo dia naquele lugar, você conhece a carinha das pessoas, você sabe que aquele senhor trabalha naquela loja, aquele prédio está ali, né? É tudo muito familiar. Quando você é migrante, você chega e você não tem essas referências, você não conhece nada. Então, logo que eu cheguei em Joinville, na época eu não estava ainda no jornal A Notícia, eu comecei no Diário Catarinense, eu já comecei a buscar respostas. O que esse prédio está fazendo aqui? Por que esse prédio feio está fazendo aqui, sabe? Está aqui, né? O que é isso? O que é aquilo? Então, assim, esse meu interesse por história, claro, ele despertou também a atenção dos meus editores, né? E na hora que no jornal A Notícia, uns dois, três anos depois que eu já estava na cidade, pintou a ideia de fazer um projeto especial falando de história, né? Claro, o meu editor, o João Francisco da Silva, na época, olhou para mim, né? Opa, olha só, quem é que gosta, quem é que tem esse olhar curioso, que gosta de pesquisar, que vai para o arquivo histórico, né? E me propôs. E aquilo foi muito bom. E, realmente, eu aprofundei muitos meus conhecimentos sobre a cidade e eu fui trazendo dados que nem as pessoas que moravam aqui há muitos e muitos anos conheciam, né? Porque Joinville, assim como eu, Joinville é uma cidade que tem muitos migrantes, que cresceu muito rápido, que trouxe muita gente de fora, né? E, com o passar dos anos, essa memória foi ficando esquecida. Então, foi interessante para mim, foi interessante para a cidade e a gente via essa troca no jornal à medida que as matérias... Vai permanecendo e as pessoas lembrando, né? Porque Joinville é a cidade com o maior número de habitantes de Santa Catarina, né? Não é em extensão, mas em número de habitantes. Então, imagina toda essa troca de pessoas que vêm para a cidade. Você estudou muito isso. E resultou, depois desse trabalho para jornal, né? Para um especial de um jornal que você trabalhava, resultou em um livro, né? Em 2010. Foi assim. Foi uma sequência, né? Na verdade, assim, eu comecei no Jornal Notícias, o primeiro projeto de fôlego foi o Ruas de Joinville, tá? Que não foi meu primeiro livro, mas foi o primeiro projeto de fôlego. Ele durou, Isabela, imagina, um ano. Todo domingo, 52 edições, tá? E eram de duas a três páginas, estándar. Aquele jornal grande, lembra? Grande. É. Isso equivale de quatro a seis páginas do jornal tabloide que a gente tem hoje. Era quase um caderno especial por semana, né? Mas esse material ficou guardado. Ele não foi o meu primeiro livro. O meu primeiro livro veio dez anos depois, em outro jornal, que foi o Notícias do Dia, falando sobre casarões de Joinville. Que aí foi uma coisa muito... Foi um olhar muito... Meu. Eu olhava aquelas casas e queria saber mais delas, né? E aí fui pesquisando, né? Aí você conseguiu entender, né, Maria Cristina, por que aquele armazém, aquela casa tá ali, com certeza, né? E aí seguiu-se os trabalhos de campo, conhecer pessoas, as fotografias, a busca, imagino, das fotos antigas daquele local e as fotos recentes. E depois um trabalho novo, né? Até na hora que o livro saiu, que os livros saem, acredito que hoje, com a facilidade do drone, tudo parece mais fácil, posicionar as fotos no local certo. Isso é maravilhoso, né? Essa evolução. Naquela época, há 28 anos, a internet tava praticamente começando. Já existia, mas não era tão fácil, né? Manusear e utilizá-la, não tinha tantos recursos. E esse trabalho era um trabalho árduo mesmo, né? De você pegar os livros, de conhecer as pessoas, de ir nas localidades. Esse foi um trabalho mesmo de sola de sapato, né, Maria Cristina? Trabalho de formiguinha. E aí, isso vai ao encontro daquela tua pergunta. Como é que Joinville te recebeu? Muito bem. Porque eu batia na porta das pessoas e elas me recebiam e abriam as suas histórias, abriam em seus baús, buscavam as fotos de família, né? E me contavam as suas histórias, aquelas histórias que eram mais caras pra elas, né? Histórias que falavam da sua família. Eu lembro que teve uma vez uma senhora que já faleceu há muitos anos, mas que tá aqui nesse livro. Eu tô com o livro aqui, ó. Eu quero que você mostre o livro. Olha, Rua de Joinville. A gente vai falar todo esse processo do livro daqui a pouco. Aí, você tá contando de uma senhora abrir o baú? E eu, na hora, eu pensei, né? A pessoa imagina que felicidade alguém ter a vontade de escutá-la e de ver aquilo. E ela revê também aquilo que muito tempo tá guardado numa gaveta, num baú. Isso é interessante, né? E que ninguém dá muito valor, né? Porque, às vezes, a gente vê, assim, rapidamente, o jovem olha rapidamente e diz, ai, isso é velharia que a minha avó guarda, né? E chega uma pessoa lá valorizando e querendo saber a importância daquilo. Mas, olha só, aí teve uma senhora que eu não conhecia. Eu fui na casa dela pela primeira vez e tal. E, na época, a gente não tinha, há 28 anos atrás, como você falou, as mesmas facilidades que tem hoje, né? Celular era um tijolão e não tinha câmera, né? E, depois, à medida que as câmeras foram surgindo nos celulares, elas eram precárias. Agora é que estão muito melhores. E eu precisava reproduzir as fotos dessa senhora. Gente, ela pegou o álbum dela, aqueles álbuns antigos de madeira. Sabe que tem capa de madeira, assim, com machetaria, né? Botou na minha mão e me deu pra levar pro jornal. Meu Deus do céu, quem já trabalhou no jornal sabe a loucura que é, né? Chega um monte de material pra alguma coisa se perder ali, não custa, né? E ela confiou a história dela, né? Porque ali tava a história dela pra uma jornalista que ela não conhecia. Aí eu levei aquele tesouro pro jornal, coloquei na mão do meu editor de fotografia e falei pra ele, cara, cuida! E eu, depois, devolvi pra ela com todo carinho. Mas, com certeza, ela percebeu, né? Como você tava dando importância àquele trabalho, iria cuidar. Isso é maravilhoso, né? E conhecer pessoas foi importante também nessa trajetória, né? Dos vários livros que você escreveu. Mas nós vamos conversar sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a jornalista e escritora Maria Cristina Dias. Ela está em Joinville e eu aqui na capital do nosso estado. Falamos um pouco sobre o trabalho de pesquisa dos vários livros que ela escreveu. Mas, em especial, o Ruas de Joinville, um passeio pelas histórias da cidade, né? E o outro livro também, Se Essas Paredes Falassem, um breve olhar sobre antigas casas que marcaram a construção de Joinville. Dois livros fantásticos, esgotados. E um deles agora saindo mais uma vez, terceira tiragem em menos de um ano. Isso é maravilhoso, né? Como as pessoas procuram o livro, né? Nós falávamos ainda há pouco da sua visita a uma casa de uma senhora que confiou ao jornalista um álbum de fotografia onde estavam as suas memórias de vida, né? Com certeza, esse material é muito importante. Ela confiou esse álbum a você porque sabia que você daria uma importância grande àquele material da história de vida dela para poder fazer as pesquisas, né? E ela, com certeza, adorou também saber que alguém ouvi-la, né? Você estava ali ouvindo o que ela falava, o que ela contava da sua própria vida. Você percebeu isso? O que é o saber ouvir? O saber ouvir é fundamental. Você trouxe para a gente um poema de Cecília Meirelles que fala um pouco disso, né? A gente, normalmente, a gente não ouve o outro. Observa, até numa conversa, num bate-papo, parece que você está numa disputa, né? Você fala, o outro retruca. Você fala, o outro retruca. Mas você não se abre para ouvir o que o outro está dizendo. E aí, quando você chega na casa de uma pessoa que tem um monte de coisas, um monte de histórias, um monte de experiências dentro dela, mas não tem quem ouça, porque as pessoas já não se importam mais, né? E você chega aberta a ouvir, ela entende isso e ela se abre também. E ela te traz as histórias boas, né? Ela, meu, ela te traz muita coisa boa. E essa é a diferença dos livros mais tradicionais, né? Para essa história que eu conto nos meus livros. Porque eu trago histórias de vida. Histórias de pessoas que viveram aquilo, né? Então, vem com emoção, né? Isso é o bacana. Com certeza. E os lugares que você passa hoje, que já pesquisou, as pessoas que leram o teu livro e estudaram sobre aquele local, dão uma, fazem uma percepção diferente, né? E dão outro valor com muito mais carinho, com certeza. Eu queria saber se alguém, depois de muito tempo, você pesquisou sobre uma rua de Joinville. Sabia uma história contada por várias pessoas. Parecia aquilo muito sólido. E veio alguém, por um acaso, algum dia, e disse Não, é bem assim. É isso que contaram para ti, não é bem assim. E a história, de repente, você se sente insegura porque publicou aquele conteúdo sabendo, pesquisando muitas vezes. Já aconteceu? Às vezes acontece. Às vezes acontece, sim. Nesse mesmo livro, teve um senhor que virou para mim e questionou a grafia do nome de uma rua. porque ele era descendente de pessoas que tinham o mesmo sobrenome, mas com uma grafia diferente, né? E aí, assim, a gente teria que avançar muito mais nas pesquisas para saber aonde que aquilo tinha se diferenciado, né? Mas eu tinha as minhas fontes também, né? Então, em algum momento, aquela grafia mudou. Eu usei uma e ele questionou, Não, mas essa não é a original. A original é aquela. Isso acontece. É complicado, né? Os imigrantes, né? Alemães, suíços e outros todos que estavam ali. A pronúncia dos nomes e sobrenomes, né? E algumas ruas fortes, né? De pronúncia fácil, que são as centrais e lindas ruas de Joinville. Destaca aí quatro ruas que você, assim, tem um carinho especial desde que começou a estudar a história da cidade de Joinville. Então, eu destaco, mas deixa eu só... Eu vou destacar a 9 de março, claro, que é uma das principais ruas de Joinville até hoje. E ela, Isabela, ela também vai... Ela também responde a tua pergunta anterior, sabe? Porque sempre que eu vou dar uma palestra, eu falo assim, olha, a rua 9 de março, provavelmente, ela é o caminho, a rua mais antiga de Joinville. E por que que eu falo? Provavelmente... Porque até hoje o que se sabe é isso. Mas pode ser que daqui a uns anos, você, se aprofundando mais, os historiadores pesquisando mais, surja um outro caminho. Então, a história, ela vai se... Ela vai se... Como é que eu vou te falar? Ela vai se atualizando à medida que novas descobertas vão sendo feitas. Maria Cristina, a gente não vê muitas ruas no nosso país com nome de mulheres, né? Existia, na verdade, grandes mulheres existiram e existe, grandes mulheres, mas, infelizmente, como nome de rua, muito pouco. Quando você começou a pesquisar sobre a história de Joinville e sobre as ruas de Joinville, alguns nomes tiveram alteração. Você chegou a encontrar nome de ruas que tinham nome masculino e, de repente, o nome de rua foi alterado para o nome de uma homenagem a uma mulher? Olha, entre essas mais antigas, eu não me lembro, não. Ó, complicado. O que acontece com as mulheres, tá? Quando você... Para um pesquisador, pesquisar sobre mulheres é uma coisa bem difícil, porque a mulher, olha só, na nossa sociedade patriarcal, ela, em determinado momento, ela desaparece, porque ela nasce com um sobrenome que é o do pai. Veja bem. Aí, dali a pouco, ela casa e ela troca o sobrenome para o sobrenome do marido. E aquela pessoa que nasceu com o sobrenome do pai, acabou. Então, às vezes, você está pesquisando e você esbarra em umas coisas assim, cadê a fulana? O que ela está fazendo? O que aconteceu com ela? Bom, ela causou o sobrenome a outra pessoa. Isso. E, de repente, uma história linda, né? Ou você acha também que tem a escolha do nome de ruas que vem, muitas vezes, de políticos, vereadores, uma homenagem daqui e dali e eles acabam escolhendo homens? Ou também pelo fato da mulher, muitas vezes, ter sido pouco valorizada, né? E ficado em casa, cuidando da família e o marido saía para trabalhar e realmente ele era evidenciado, né? Isso também pesa muito a falta das mulheres se destacarem naquele período. Outra coisa que eu queria saber, né? Você fez essa pesquisa do século XIX, XX e você pretende relançar os livros e dar continuidade às histórias iniciadas nessas primeiras obras? Isso é bem interessante, Isabela, porque, assim, na série original para o jornal, lá em 1998, como eu te falei, ela era de duas a três páginas de estanda. Esse era o tamanho dela semanalmente. Quando eu coletei esse material todo para formatar como livro, daria um livro de umas 700 páginas, seria um negócio, assim, inviável, tanto economicamente como atrativamente também, muito grande. Então, o que eu fiz? Nessa edição aqui, Ruas de Joinville, eu priorizei o século XIX, que é a abertura dos caminhos que fizeram o desenho da cidade, como a cidade é hoje, a origem dos nomes e as famílias mais antigas. Às vezes, por uma questão de continuidade, eu avançava um pouquinho no século XX, mas eu cortei o século XX e reservei ele para uma segunda parte. Porque o século XX... Maravilha! Já tem o caminho para o próximo livro, então, porque uma pesquisa acaba nunca vindo sozinha, vem um pouco daquele período, daí aquela pessoa, aquele local, aquela fotografia, aquela imagem, aquela carta, muitas vezes, já conta mais alguma coisa que desperta a história fantástica, não é, Maria Cristina? Isso é maravilhoso, não é? Deixa... Nesse meu livro aqui, que foi meu primeiro livro, esse... Opa! Dei uma balançada aqui. Se essas parentes falassem de 2010, esse livro não vai ser relançado, não? Eu penso em ampliá-lo, ele. Ampliar e... Ampliar e acrescentar novas casas. Mas, quando eu fiz esse livro, ficou faltando uma fotografia que eu não achava em lugar nenhum, que era a fotografia de quando uma casa foi construída. E eu não achava, não achava, não achava. Depois que o livro foi lançado, não é que uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu tenho a foto da casa e me mandou. Ah, faltou aquele gosto de colocar aquela foto, né? Logo depois... vontade de chorar, porque a foto era linda, né? E era exatamente a foto que estava faltando, né? Fica para o próximo, isso é muito importante. Maria Cristina, você é chamada também por empresas e famílias e pessoas para escrever a história delas, né? E aí é mais um estudo também, você acaba entrando em emoções, em luta de pessoas. É emocionante também escrever sobre isso? Isso é bem interessante, porque, assim, à medida que eu fui me aprofundando nisso, eu fui me aperfeiçoando, eu fui fazer mestrado em patrimônio cultural e sociedade, eu fui aperfeiçoando a minha escrita, né? E fui me especializando em fazer livros de memória, biografias, livros de empresa, né? Eu tenho vários aqui, se você quiser, eu te mostro alguns. E o que é interessante? Porque a história das pessoas é a história também dos lugares, Então, as histórias, quando você faz uma biografia, você não conta só a história da pessoa, você conta a história do tempo e do espaço em que ela viveu. Então, é um resgate histórico muito grande. Já existiu de escrever um livro assim, como encomenda, assim, para filhos fazerem um livro em homenagem aos pais, que, na verdade, o protagonista da obra não conhecia, não sabia da obra, existiu? Já tentei, né? Teve uma família que pensou que queria fazer uma surpresa para a mãe, né? Contando a história dela. Mas aí ela descobriu no meio do caminho, aí ela pegou as rédeas do livro dela, né? E começou a ela mesmo contar a história. Olha que maravilha! Maria Cristina, infelizmente, o nosso tempo está acabando, nós poderíamos conversar muito mais, né? Nós já passamos a imagem das obras, tenho certeza que você está sempre aí trabalhando no novo projeto e na tiragem das obras, né? Que ano passado saiu 500, depois 500 acabou e as ruas de Joinville saindo agora mais um monte de livro e que esses livros estejam, né? Com pessoas que tenham a mesma curiosidade que você e que orgulho para nós, catarinenses, de termos em nosso estado como uma moradora de longa data que constituiu a família aqui e que pode se interessar por um pouquinho, Que deixa para todos os nossos herdeiros um pouquinho da nossa história. Eu só queria encerrar que você falasse rapidamente que você tem outras paixões, Além da curiosidade pela história, além pelo jornalismo, pela escrita, você faz parte da Academia Joinville de Letras, né? E eu quero saber sobre sua paixão pelos pássaros, né? Que encerra falando que os pássaros na verdade fazem parte da sua vida e você fala inclusive no seu site que tem o seu nome completo que está passando aqui embaixo, você fala exatamente sobre isso, né? Sobre a paixão pelas aves. Por que isso, hein? Olha, como é que eu vou te explicar? É uma paixão, eu acho que não tem muita explicação, né? Mas eu sou fascinada por aves, eu observo, eu fotografo, né? Eu tenho todo um trabalho também de conscientização para preservação da fauna, né? Então, assim, eu tenho uma série, eu estou começando uma série de livros infantis para estimular a criançada a observar aves, né? Porque é observando, é olhando que você valoriza, né? E valoriza esse equilíbrio. E realmente, a nossa ave fauna é fantástica, é fantástica. É quando você começa a olhar, você se apaixona, né? Que maravilha, né? É observando que você valoriza. E assim é o teu trabalho fantástico. Eu quero agradecer a presença, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer. Eu acho que a gente realmente podia ficar aqui horas conversando. Muito obrigada, Isabel. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto